E aí E aí E aí E aí E aí Você já vai Ai, minha amiginha, você já vai. Pera aí, você já vai. Bonita demais. Não é bonito, coitadinho. Não é júlio, que é pomba. Pomba selvagem, essa aqui é bonita, né? A filha aqui na área das galinhas ficaram presas. Vou ter que soltar essas pombas selvagens. Vou mostrar pra vocês aqui o observatório, aqui da onde eu fico tentando catalogar as aves que vêm aqui pro rancho aqui. Que passam por aqui, que são da região aqui do Cerrado. E quem puder dar uma força aí, siga o canal dessa... Entendeu aquela árvore ali, o Gonçaleiro lá, que geralmente eles ficam bastante parados ali. Consegui pegar umas imagens boas ali. Mas valeu, e vamos junto aí. E aí Vamos lá E aí Vamos lá E aí E aí O que a imagem fez é com o celular, no máximo resumo que eu consigo ver isso. Se for pronto o gotejamento tem que deixar a boticaba, 10 outras plantas, a mangueira enterrada. É só encher o tambor e liberar aqui para gotejar nas plantas. Precisa arrumar muito ainda, mas devagar a gente vai ajeitar. O que a gente vai ajeitar? 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 Nós mudamos aqui de citlonela, isso aqui é excelente para as galinhas. Se planta mosquito, acaba com piolho de frango, você coloca no ninho da galinha. Isso aqui precisa ter bastante no rancho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.